Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo, é isto mesmo, espera aí que eu vou lhe contar tudo em detalhes A Apple disponibilizou o iOS 14.8.1, lembra que eu fiz um vídeo falando que o iOS ia mudar para sempre, enfim, que muitas coisas iriam mudar? É isso, a Apple nos deu a opção de permanecer no iOS 14.8, como eu falei neste vídeo, e continuar recebendo atualizações de segurança Eu sei que as outras versões que não assinam também, recebem atualizações de segurança, mas não tão rápidas como essa Não vai ter tanta atenção assim como no 14, então você tinha a opção de subir para o 15 ou ficar no 14 e receber atualizações de segurança Foi o que a Apple fez aqui, 14.8.1 lançou esta atualização no dia de hoje, 14.8.1, 134,6 MB Esta atualização fornece atualizações de segurança importantes, inclusive para fechar uma brecha que poderia possibilitar o jailbreak Seria assim, um root no Android, é só para você entender mais ou menos, tá bom? A numeração ficou 18H107, tá? Eu vou mostrar este print aqui, tá? Que não é meu, é de um canal do YouTube, tá? Crédito a este canal, vou deixar o link na descrição Então o que acontece, olha, quando chega o 14, tá pegando meu reflexo, vamos conseguir um aqui, vai lá, vai dar certo 14.8.1, e aí aparece aqui embaixo, olha aqui, ó, tá? Ou você pode subir para o iOS 15, então é como eu já tinha falado naquele vídeo, né? Que eu vou deixar o link na descrição Então você está no 14.8, aparece o 14.8.1, e aqui a opção de ir para o iOS 15 Então tipo, a Apple não te força a ir para o iOS 15 Então ela te dá esta opção aqui O que eu acho válido e o que eu acho também muito interessante Agora vai uma dica muito importante Porque eu tenho certeza que alguém vai perguntar Edson, então eu posso voltar do iOS 15 agora para o iOS 14.8.1? Não pode A janela de atualização do iOS 14 ou de downgrade já foi fechada É só para quem salvou, enfim, os arquivos lá Vamos resumir isso, eu quero que você fale um negócio De uma forma que você possa entender bem Tipo, só que a gente salvou os arquivos iOS 14 E tem jailbreak, tem um método aí de downgrade Que também não é tão fácil assim de se fazer Que eu nem sei como funciona Então, por favor, não sei te dizer como funciona Porque assim, estou fora do jailbreak há muito tempo Você pode pesquisar sobre isso na internet Mas não é um procedimento fácil E você tem que ter jailbreak, tá bom? Tem pessoas que falam procedimento sem jailbreak Mas eu não vi ninguém conseguir fazer até hoje dar certo Se você achou alguém que fez e deu certo Deixa aí o link do vídeo na descrição Quer dizer, nos comentários que eu quero assistir Porque isso deve ser muito curioso de se ver Então, gente, é isso É como eu falei Eu creio que vocês compreenderam bem o que eu falei As explicações, tá bom? O vídeo é este Eu conto com o seu like Se inscreve no canal se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca se esqueça que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus